Vou começar com a Amélia agora. Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Nem vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai, ai, meu Deus, que saudade de Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito não ter o que comer E quando me via contrariado Dizia meu filho que há de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Mas leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão dos meus sais Não, não posso mais Eu que pensava que podia te esquecer Mas qual que aumentou o meu sofrer Falou mais alto no meu peito Uma saudade Mas para o caso Não há força de vontade Aquele samba foi pra ver Se comoviu o teu coração O meu dizia Vim buscar o teu perdão Vim buscar o teu perdão Vim buscar o teu perdão Porque não trago no peito Essa dor Atira a primeira pedra Ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor Eu sei que, covarde Covarde, sei que me pode chamar Porque não trago no peito Essa dor Atira a primeira pedra Ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher Que você mesma vai dizer Que eu vou ter pra te humilhar É, mas não faz mal Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus 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 Quero ver seu sorriso estampado bem na cara dessa gente Quero ver quem vai, quem fica ou quem chega de repente Quando chego do trabalho Digo adeus Muito obrigado Canto o samba a noite inteira No domingo é feria Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E aí E aí E aí E aí